Olá, interrompemos esta programação para te dar um aviso muito importante. Gravei o vídeo do corte, onde eu apareço com o cabelo diferente, enfim, mas diante de tudo isso que nós estamos vivendo atualmente, eu não estou falando de quarentena ou coisa do tipo, eu estou falando sim sobre a proibição do ENE, pirogalol, chumbo, enfim, vamos falar sobre isso neste vídeo. Sim, cortei o cabelo, sim, cortei a franja, sim, mudei o visual e sim, eu gosto de minha franja mais curta, foda-se quem não gosta. Obrigada de nada. Não gosta, não faz igual. Não sei se meu cabelo está legal, fiz umas ondas, tipo, na câmera do celular ele está uma coisa, mas na câmera da câmera ele está estranho. Ontem eu passei o sábado inteiro trabalhando, né, minha primeira produção externa, e quando eu cheguei em casa eu fui bombardeada por vários directs, né, cheguei em casa à noite e já fui bombardeada por vários directs, inclusive fui dormir tarde respondendo alguns, lendo algumas coisas, pessoas que estavam tendo crises de ansiedade, pessoas que estavam arrancando os cabelos, pessoas que já estavam planejando uma transição capilar. E aí, é óbvio que como eu fiz da outra vez sobre aquecer ou não aquecer o ENE, né, eu trouxe um pronunciamento do que eu pensava e trazendo fontes também, informações concretas. Eu gosto de trabalhar com coisas palpáveis. Então é isso que a gente vai fazer neste vídeo. Um esclarecimento e uma exposição também do meu ponto de vista. Novamente, meu ponto de vista é único? Não. Meu ponto de vista é único correto? Não. É o meu ponto de vista. E aí, se o que eu mostrar aqui neste vídeo te convencer de que você pensa igual a mim, tudo bem. Se ele também não te convencer, tá tudo bem também, tá? É isso, assim. A gente vai trazer os pontos aqui e aí você questiona e vê se faz sentido ou não pra você. Assim como eu falei naquele vídeo sobre aquecer ou não aquecer o ENE, uma das coisas fundamentais que eu gostaria de que vocês fizessem pra tudo na vida de vocês é questionar. É questionar todas as informações que vocês recebem, se perguntar se tudo aquilo realmente faz sentido e parar de ficar acreditando em qualquer ai que as pessoas falam na internet. Isso é para tudo. Não tô falando especificamente sobre este conteúdo. E foi isso que eu me fiz no primeiro momento. Eu não fiquei nervosa, não fiquei com medo, não fiquei assustada. Eu simplesmente... Tá, ok. Vamos ver. Se for, não tá no meu controle. E se não for, não vou me aperrear à toa por conta disso. Então, antes de tudo, bora baixar o fonequito, bora baixar esse fogo no rabo, como diz aqui. Vamos sentar na cadeira, olhar os fatos que a gente tem atualmente, parar de ficar com especulações, tá? Olhar os fatos que a gente tem e tentar viver este momento presente, parar de ficar pensando no futuro. Obrigada de nada. Ontem, né, sábado, dia 20 de fevereiro, a gente teve aí um bombardeio na internet sobre a proibição do ENE. E começou-se, né, uma afirmação de que o ENE estava temporariamente proibido de ser comercializado e de ser usado nos próximos produtos que seriam fabricados, que viriam a ser fabricados. Isso implica que, antes de tudo, todos os produtos que estão atualmente no mercado e na sua casa, que contém o pirogalol, que é um dos ativos principais do ENE, né, ele não vai ser retirado, afinal ele já foi fabricado. Os produtos, eles só serão alterados a partir daquela publicação. Então, todos os produtos que já foram fabricados, que já estão na sua casa, tá tudo bem, tá? E eu vi também muita histeria. Meu Deus, eu fiz um estoque de ENE. Gente, calma, calma, a Anvisa não vai na sua casa. Deixa eu contar esse segredinho aqui pra vocês, não sei se vocês sabem, mas assim, a Anvisa, ela não tem muito tempo de sair batendo de porta em porta, pedindo, cadê o seu ENE? Passa pra cá. Não é isso que vai acontecer, tá, gente? O que você comprou, o que você pagou, é seu. O que foi fabricado, foi fabricado. Agora, se a marca produzir algo do qual não está dentro da regulamentação da Anvisa, aí sim é ilegal. O que não acontece com os ENEs que a gente tem atualmente. Afinal, se tu for olhar a própria embalagem, tem lá o número de autorização da Anvisa. Então, aquele produto, ele foi permitido pela Anvisa. Então, fica calma já de antemão, tá? De antemão já fica tranquilo. Agora, sobre as fontes que foram disponibilizadas em toda a internet, toda a internet, sobre a tal proibição. Eu vou ler aqui um trecho pra vocês, porque eu acho que esse trecho, ele vai servir de base pra essa discussão que a gente vai colocar agora nesse vídeo. E se você é preguiçosa, se você é aquela pessoa que gostaria que eu viesse aqui e chegasse, olha, é sim ou não, infelizmente, este canal, o meu conteúdo, ele não é para você. Eu gosto de trazer um conteúdo muito mais do que só a minha opinião, muito mais do que só os meus devaneios e muito mais do que fontes da minha cabeça. Eu gosto de trazer as informações, explorar elas. E no final, eu dou o que eu penso, falo o que eu acho, mas isso fica muito a seu critério, sobre acreditar ou não acreditar. Trago argumentos que podem te convencer ou não convencer e tá tudo bem. Eu quero que você tenha autonomia sobre o seu pensamento e pare de ficar buscando na internet as respostas para o seu problema que você não quer procurar. Então, se você tem preguiça, provavelmente esse vídeo não é pra você. Então, vamos lá. A gente tem um trecho aqui muito importante. É óbvio que eu vou fazer um recorte, porque não dá pra ler o documento completo. Mas, vou deixar na descrição os materiais que eu achei. Enfim, e cabe a você também ler o material completo se você achar que eu tô fazendo um recorte errado. O que não é o caso, mas tudo bem. Vocês também têm direito de duvidar. Vamos lá. A Associação Brasileira de Cosméticos, ABC, com o objetivo de obter dados adicionais para a avaliação de segurança de alguns ativos, entre eles o Pirogalol. A gente tem vários ativos que estão sendo novamente revistos. Entre eles, nós temos o Pirogalol. As associações reportaram que as empresas não manifestaram interesse na manutenção, ou seja, de manter o Pirogalol, na lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos. Assim, com a edição de número, a edição da IN no 64 barra 2020, eu quero que você frise bem nesses dados. Que você frise bem nesses dados, porque ele é muito importante e relevante para essa discussão. O ativo passou a ser proibido em novos produtos alisantes. Não obstante, a resolução da diretoria colegiada RDC nº 409, de 27 de julho de 2020, estabeleceu que o uso do Pirogalol seria reavaliado pela Anvisa. Neste contexto, informou a relatora, a reavaliação do ingrediente Pirogalol foi concluída, gerando a necessidade de atualização da lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos. Publicadas por meio da IN no 64 barra 2020 e a alteração do RDC no 15 de 2013. Essa é a parte mais importante que a gente tem para discutir. Vamos lá. Primeiro dado que tem aqui. 2020. Que ano a gente está agora? 2021, né? Então, isso não é novo. Essa informação, ela não é nova. Ela não é atual. Ela está tratando de um ano passado, tá? Que, inclusive, muito provavelmente, você ouviu essas especulações. Lembra de quando rolou umas lives falando sobre o INE, falando sobre o próprio Pirogalol, falando que ele estava sendo reavaliado pela Anvisa? Lembra daquela informação lá? Se eu disser para você que isso daqui é a mesma coisa que foi do ano passado. Só trouxeram novamente à tona. Não foi adicionada nenhuma informação nova. Aqui só está no papel oficializado pelo órgão competente. Daquela vez eram algumas informações soltas pelo Conselho de Tricologia e por uma galera que trabalha aí nessa área de cosméticos e tal. Agora, né, é uma informação que está dentro do próprio Anvisa, do site do governo e tal. Mas é a mesma coisa. Se você ver aqui, é de julho de 2020, justamente na data que a gente estava vendo esse zoom, zoom, zoom. E se você ver aqui também, tudo se refere ao ano de 2020. Nada do tipo, publicação no dia 27 de janeiro de 2021. Não, tudo de 2020, que faz uma alteração, resolução de 2013. E aí, deixa eu explicar para vocês o que eu entendi com relação a esse material aqui para vocês. É o seguinte, atualmente, né, o que a gente entendeu como comum é que o pirogalol era o ativo que alisava e tingia o cabelo da gente. Era o que a gente entendia. Não sei se de fato é, se foi uma informação que foi passada e foi passada, passada, né? Aquela coisa que vai passando, passando, passando e torna-se uma verdade. Mas, pelo que dá a entender aqui, né, ele não deve ser utilizado como alisamento. Se o ENE tem o pirogalol, então provavelmente ele está no ENE não como um ativo de alisamento. Ele deve estar como um ativo de tingimento ou de qualquer outra coisa que não seja alisamento. Não faz sentido, né? Desde 2013, 2005, 2000, que há essa discussão sobre o ENE e sobre a proibição dele como uso de alisamento. Se o ativo estiver na composição como uma outra função, ele vai poder. É o que dá a entender aqui. Então, pode ser que a gente esteja enganada de achar que o ENE seja um ativo de alisamento. E aí, a minha sugestão para você como consumidora, que assim como eu sou, é entrar em contato com as marcas para pedir, de fato, um esclarecimento sobre o que de fato faz o ENE, o que de fato faz o pirogalol no ENE. A alis, a tingi, qual que é a função dele no produto, né? Mas é óbvio, assim, gente, a Anvisa é um órgão muito sério. Se o produto está sendo comercializado há 50 anos, tendo o pirogalol lá dentro, não está ilegalmente. Não faz sentido na minha cabeça isso estar rolando. Eu, de fato, acredito na ciência, eu acredito nos órgãos regulamentadores do Brasil, inclusive é uma visão dos órgãos mais sérios do mundo. Então, eu não acho que o produto estaria sendo comercializado se não pudesse. É óbvio que se ele está sendo comercializado em ampla escala e sendo até produzido novos produtos com aquele mesmo ativo, é porque tem uma autorização. Entendido isso, vamos lá. O que acontece neste documento? A Anvisa está dizendo o seguinte, vamos pensar aqui de forma ilustrada, como eu sempre costumo fazer para vocês? Vamos lá. Imagina que a Anvisa chegou para a dona Embeleze. Falou, olha, Embeleze, a gente está fazendo aquela vistoria de praxe, como a gente sempre faz, né? Aquela olhadinha para ver como é que está esses produtos, ver se está bem para o nosso consumidor. Então, esse ano a gente vai fazer uma nova atualização. Aí vamos ver como é que está o pirogalol, vamos ver como é que está esses ativos, porque não é, isso é muito importante, não é só o pirogalol que está sendo analisado. São outros ativos também, mas vamos tratar aqui do pirogalol. Então, a gente está vendo aí como é que está esses produtos químicos e tal. A gente, né? A ciência, ela muda, as tecnologias, elas mudam. Então, precisa-se estar sempre atualizando para a nossa segurança, inclusive, tá? Então, a Elisa chegou lá, né? Imagina-se de forma figurada. E aí, vocês têm alguma coisa que vocês acham relevante de incluir aqui nessa discussão? Porque a gente vai reavaliar. Se você tiver alguma informação que você julga ser interessante para que a gente coloque nesse processo de reavaliação, você coloca. Se está tudo igual, se não mudou nada, se você não tem nada para acrescentar, beleza. E aí, Dona Embeleze, é o que dá a entender aqui. Dona Embeleze, Zilda, enfim, todas as marcas de energia, não, de boas aqui. A gente não tem nada para acrescentar, não. Continua igual, não tem nada de diferente aqui. A gente não alterou concentração, a gente não alterou misturas, enfim, está tudo igual. Não mudou nada, assim, que altere, de fato, a atuação do pirogalol no cabelo. A Andeza, beleza. Então, a gente vai reavaliar agora, já que você não vai incluir nada, né? A gente deu o prazo para você incluir. Se você não quer incluir, escolheu não incluir porque achou irrelevante, sei lá, vai saber o que é que, né? Vou reavaliar, sim, beleza? Beleza, tá, de boas. E é isso. Só isso. Só isso. A Anvisa está reavaliando. E é óbvio, né? É óbvio que, sendo reavaliado, não pode manter-se na lista de ativos permitidos. Por quê? Porque se eu estou reavaliando, eu estou colocando margem para dúvidas de que aquilo pode não dar certo, que aquilo pode não ser eficaz. Logo, não faz sentido para a Anvisa manter ele na lista de permitidos. Por isso que no final fala que vai tirar da lista de 2013, né? Aqui, ó, no finalzinho. Concluída, né, esse processo, gerando a necessidade da atualização da lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos. Publicada por meio da IN no 64 barra 2020 e a alteração, né, daquela antiga lá, da 15 barra 2013. Então vai haver a alteração, ele não vai mais se encaixar porque ele vai ser reavaliado. Até ele ser reavaliado, ele vai ficar como proibido naquela lista, tá? Depois que ele for reavaliado, você olha, não, é seguro, beleza, pode voltar para a lista de permitidos. Ou não, ele está terminantemente proibido para sempre, forever, nevermore e não vai entrar mais. E aí a gente tem mais fontes aqui que foi disponibilizado na internet para que nós víssemos. E todas as fontes, deixa eu abrir aqui, vou deixar tudo na descrição para vocês verem, tá? Mas todas as fontes, temos essa de 2020 que eu estou falando agora. Deixa eu ver a outra. Eu vou deixar tudo na descrição, a relação do ano e a fonte. Temos duas de 2020. Uma de 2012, né, resolução da diretoria colegiada de 18 de janeiro de 2012. Então, né, bem antigo. Temos outra e temos uma também de 2020. Então todas as fontes, nada é recente, assim, nada é nossa, é de agora. Ah, temos outras também aqui. São tudo informação bem antiga, né, a mais recente que nós temos é a de 2020. Mas, gente, isso é de costume, né, de tempos em tempos a Anvisa vai estar revendo os cosméticos e vendo a eficácia, vendo os riscos que se há, a concentração que se deve ter, se pode aumentar a concentração, se não pode, tem que diminuir ou não. Enfim, isso faz parte desse processo para garantir a sua segurança, a minha segurança e a segurança de todo mundo. Entendam que a Anvisa não está querendo punir ninguém. É um trabalho deles fazerem isso. Eu vejo, primeiro, um surto coletivo desnecessário, uma histeria desnecessária e uma falta também de senso por parte de muitas pessoas, inclusive muitas de vocês que estão surtando com isso, de receber algo e surtar por conta disso. Eu acho que isso não é necessário, não é o momento para isso. Até porque é isso daqui que eu trouxe para vocês, é a mesma coisa do ano passado. Esse dado. Esse dado aqui não foi nem desse ano. Essas informações são todas do ano passado. Todas as fontes que foram disponibilizadas é de 2020, de julho de 2020. Tipo, metade do ano passado. Nada aqui é novo. Isso já foi uma coisa, quando estava esses... Eu falei lá no Instagram, esclareci. Eu falei, gente, olha, vai lá no site da Anvisa, Anvisa, printei, vê lá a tabela de produtos que podem ser comercializados, que estão permitidos. Se você der um Google, isso é muito fácil de fazer. Se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você tem acesso à mesma informação que eu estou tendo. Entra lá no site da Anvisa que tu vai ver que o Enê, Pout, Bisnaga, Divina Dama, todos estão na lista da Anvisa como permitidos. Então, assim, o que está acontecendo? Vocês estão surtando à toa. Nada disso daqui é novo. Nada disso daqui é original. Isso daqui já foi discutido ano passado, seis, sete meses atrás. Então, acho que a gente está perdendo tempo novamente com a discussão que não está levando ninguém a lugar nenhum. E entendam uma coisa. Eu estou na internet há sete, oito anos. E, assim, eu já vi muita coisa. Eu não sou a pessoa mais famosa da internet. Eu não sou a pessoa mais bombada da internet. Mas eu acabo que eu vejo muita coisa. Eu já vi muita coisa. Já vi muita gente crescer. Eu já vi muita gente cair. E eu sei que existem muitas técnicas, né, de marketing, de crescimento que se baseiam em polêmicas, em sensacionalismo. Isso, infelizmente, dá muito engajamento, dá muito like, dá muito seguidor. Dá muito certo. Então, quando vocês veem algo muito sensacionalista, algo muito, uou, óbvio que você, né, curiosidade, enfim, você vai assistir, você vai ver e tal. Mas tentem ter um pouco de neutralidade ao consumir esse tipo de conteúdo. Tentem ter um pouco de questionamento com o conteúdo que você recebe. Porque não é porque fulano falou isso e isso que eu vou acreditar que é isso e isso. Até marca se pronunciar e até isso estar, de fato, no site da Anvisa, tendo lá o ENE fora da lista de produtos que podem ser comercializados, porque até então ele não está, até isso acontecer, eu, sinceramente, não vejo motivo para histeria, não vejo motivo para loucuras e surtos coletivos. Eu acho que está bom da gente baixar o faixa, ficar quietinha e parar com isso. Combinado? Então, é isso. Eu espero que depois desse vídeo isso tenha esclarecido a sua cabeça. Gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha sobre isso, né? Se você acha que faz sentido o que eu falei para você ou se não faz sentido. E se não faz sentido, comenta aqui para a gente o que você acha. Eu acho que você tenha visto algum material que eu não tive acesso, que eu não vi. Então, se você achar que alguma coisa não fez sentido, você pode comentar aqui embaixo. Porque aqui não é ditadura, que não é um ambiente onde somente a minha palavra é a verdadeira. Que é um ambiente para a gente trocar ideias mesmo, tudo com base no respeito e no diálogo. Não vejo motivo para a pessoa sair se atacando gratuitamente porque discorda de algo, tá? Então, você pode comentar aqui embaixo se você pensa diferente, está tudo bem, tá? Não pensar igual, a gente está aqui para isso. Eu queria também que você compartilhasse esse vídeo, porque da mesma forma que informações precipitadas são compartilhadas, eu acho que vale a pena ter um segundo ponto de vista, uma outra forma de interpretação para que as pessoas possam decidir qual que ela acha que é mais relevante para ela, sei lá. E é isso. Super beijo, até a próxima. Deixa eu curtir meu restinho de final de semana. Eu tive que parar. E nesta semana eu vou voltar aqui para mostrar o cabelo para vocês. e comentar porque curtei, projeto Raposeu, adeus, enfim, é isso. Tchau!